Bom galera, o papo interessante vai trazer para vocês hoje uma maneira muito simples e eficaz de preparar aquele quiabo mineiro, o tão famoso quiabo mineiro. Essa maneira de quiabo aqui, você não vai encontrar em restaurantes por aí não, porque geralmente eles costumam colocar o quiabo mais inteiro, então ele deixa aquela crocância e que às vezes incomoda muita gente. Nesse caso aqui, ele é preparado para ficar sem aquela baba, a tão famosa baba que o povo tanto se incomoda e muita gente não come por causa disso. Então hoje nós vamos ensinar para vocês como fazer. Primeiramente, você deve cortar ele em pedaço o mais pequeno possível, para na hora de manusear ele lá na panela, ou fritar ele, ou no caso, refogar ele, e aí ele vai estar no procedimento adequado para estar eliminando aquela baba, ok? Então eu vou dar uma pausada aqui e aí a gente já vai para a panela. Bom galera, é hora de adicionar ele. Primeiramente, você coloca uma quantidade, não precisa exagerar muito no óleo, não precisa esperar esquentar o óleo, você já adiciona já o quiabo, adicionou tudo ele. Eu costumo deixar para colocar o sal um pouquinho depois, já quando ele estiver já, sem aquela viscosidade. Bom galera, agora é hora de adicionar o sal. Eu costumo adicionar o sal, já com tempero pronto, porque nós fazemos o tempero aqui, uma hora eu vou ensinar para vocês a fazer o tempero também. Após mexer, por aproximadamente 3 minutos, agora eu coloco o sal, coloquei o sal e agora ela continuou a mexer de novo. Bom pessoal, agora é hora de adicionar a água. A água é o segredo do negócio, você não pode colocar muita água, senão você acaba estragando aí, então você vai colocar uma quantidade, para ele quase cobrir o quiabo, não precisa cobrir ele, senão fica demais a água. E aí você não precisa mais mexer a partir desse momento, você deixa ele aí tranquilo, até você perceber que ele secou a água. Quando ele secar a água, não precisa secar até o fim. Tiver aquele caldinho no final, que não vai estar com a viscosidade mais, aí você pode desligar e aí depois eu ensino para vocês que eu costumo colocar o alho com a cebola no final já, e aí depois nós chegamos lá nesse passo aí. Bom galera, agora é hora de colocar o alho com a cebola. Isso aqui é o alho, esse aqui é a cebola. Vou adicionar ele, você pode ver que a água está quase secando, ela não está seca ainda, você pode perceber que ela está quase seca, não está secando. É nessa hora que eu coloco o alho com a cebola. E aí você pode mexer mais um pouco, não precisa mexer muito, porque a partir desse momento aqui, você não vai deixar muito tempo aqui o fogo ligado. Coisa de 15 segundos. E aí você pode deixar ele aí, tranquilo, e pode já desligar aqui que o próprio vapor, o calor do quiabo vai cozinhar o alho com a cebola e você pode ficar tranquilo, que não vai ficar com gosto exagerado nem de alho e nem de cebola. E aí está tudo pronto, você pode perceber aqui que está tudo pronto, você pode ver que não tem mais aquela viscosidade. Tranquilo, ó, e é isso aí galera. Bom galera, o meu quiabo ficou pronto. Ficou muito bom, ó, não tem viscosidade nenhuma, eu espero que o seu também fique. Se você desejar, faça como eu, despeje um fio de azeite aí, ó. E se delicia aí, chame a família aí, mas faça em maior quantidade, senão isso aqui é muito pouco. É isso aí, dá um like pra nós aí se você gostou. Curte na nossa página, se inscreva no nosso canal, que tem muito mais novidades pra você. Tchau, tchau.